Tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer e dessa vez, pessoal, a gente tá aqui pra trazer o primeiro episódio da série Arquicraft, ok? E, bom, eu não fiz nada, diferente daquele episódio que eu tinha feito uma casa já no Criativo, esse daqui eu não fiz nada. E por que eu resolvi trazer agora? Primeiro porque eu falei que... Opa! Ovis Armes, não ovis! Por favor, fique longe, ovis! Ovis, fique longe! Não me mate logo agora no começo da série! Ovelha Maldita! Ovelha Maldita, cara, o que é isso? Outro! Sua ovelha Maldita! Ai, não, 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 não! Não, 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 não! Não! Sua ovelha Maldita! Ai, que droga! Morri pra ovisares, galera! Mas, bom, vamos começar! Tá, opa, sai daqui! Mano, essas ovelhas são muito chatas, cara! Não são mais chatas que os compis, mas agora a gente tem mais o que se preocupar, galera, porque, bom, o Arquicraft atualizou! E os motivos pelo qual eu estou trazendo a série Arquicraft agora é porque, bom, como eu falei, eu só vou voltar com a série de zoológico agora quando eu recuperar meu Xbox, que, provavelmente, essa semana agora eu já vou estar com ele, ok? Eu mandei minha fonte pra consertar, ele falou que se ele conseguir, segunda tá pronto, olha o tanto de comp ali, vai ficar longe! Provavelmente, segunda tá pronto, se tiver mesmo, ele falou que se ele tiver as peças e tal e saber como consertar, segunda tá pronto! Mas, se ele tiver que comprar, vai demorar um pouquinho mais, mas, provavelmente, semana que vem a gente já tá aí com o nosso Xbox, ok? E, bom, galera, a gente tem mais o que se preocupar nesse mod, por causa que agora tem Uta Raptores, galera, por aí, e também Velociraptores, que são encontrados em todos os biomas, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado! Primeiro que o Uta Raptor é um bicho que eu tenho medo pra caramba no Ark, e eles ainda adicionaram o Velociraptor, que não tem no Ark, mas aqui... Bom, aqui no Arquicraft tem... Tem muito bicho diferente no Arquicraft, adicionaram carnívoros grandes, adicionou o Carnotauro agora, eu não vi exatamente em que bioma ele spawna, mas é bom a gente sempre tomar cuidado! Já vamos começar coletando madeira pra construir nossa casa, nosso foco... Opa, o que que é isso? Ah, não, cara, de novo, tinha que ser, né? Alguma hora tinha que aparecer um maldito desses... Ah, não, dois não! Três! Cara, como assim? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Maldito, maldito, maldito Maldito, maldito Não, 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 Micro Raptor Ai, minha vida, véi Galera Velociraptor Não, não, não Miserável, véi Tá, fazer o que? Vamos procurar Madeira de novo Não vou atrás daqueles itens Eu não tinha tanta coisa assim Só quero me manter longe dos compis Não quero ficar traindo a atenção daqueles chatos O que a gente tem que fazer é construir nossa casa Obviamente, a gente precisa de um lugar seguro Vocês viram que tá um saco aqui fora Com o tanto de bicho que tem aqui E eu não sei se vocês viram Mas tinha um monte de Velociraptor Aquilo não era o Utahaptor não, galera Ô, aquilo não era o Deinonico não Era Velociraptor aquilo Bem na entrada da Redwood Eu não sei se vocês viram Na entrada da Redwood não Na entrada da Da Taiga, galera Não sei se vocês viram Utahaptor, olha o Utahaptor, galera Aqui Ah não, ah não, ah não Galera Olha aqui o Utahaptor Isso, galera O Utahaptor Não falnei Não falei Não, não, não Sai o Utahaptor Matei o Utahaptor Só falta matar esses palhaços aqui Bando de palhaços Não sei nem porque Temos o B.A. que veio pra pegar esse Utahaptor Deve ter ido embora Que sim Bom, como vocês viram Temos o Utahaptor Eu tô vendo outro ali Eu acho que é outro Utahaptor Como vocês podem ver A gente tem mais Com que se preocupar Só com Com os Nossos queridos Compis Temos Utahaptor Também pra se preocupar Eu quero encontrar Uma clareira Provavelmente Ele tem Velociraptor Agora nas clareiras Então a gente tem que Tomar muito cuidado Porque provavelmente Ele é um bicho forte Velociraptor Ele é menor que o Deinonico Ele parece com o Deinonico A diferença é que ele é menor E ele não spawna com o ovo Mas ele também spawna em grupo Que nem o Deinonico Esse é o problema Bom, vamos fazer o básico Aqui A gente já tá catando Bastante carvalho Vamos agora Procurar uma Planície, né Pra gente poder Ah, cara Ah, eu vou sair daqui Só esperando Não dar de cara Culpar rápido Cara, eles veem a gente De muito longe Eles atacando os ovos Eles veem a gente De muito longe Esses malditos, cara Vai, Lucas Socorre Socorre, meu amigo Socorre Tô entrando na Redwood Só espero não dar de cara Com aqueles Opa, frutinha Tem alguém atrás de mim, não Muito bom A gente tá colocando Essas frutinhas, né A gente tem que tomar cuidado Que aqui na Na Taiga Tem bichos perigosos Provavelmente Deve ter bastante Uta Deve ter bastante Uta Aqui, galera Então É perigoso Ó Aqui tem um Micro Raptor Que ele já me viu Não sei se ele vai subir aqui Não vai, não Tá Vamos entrar na Na Eu falo que é a Redwood Mas não é Redwood Aqui É uma É uma Gaia Gaia Uh Meu Deus, cara Dei uma travada aqui É a Taiga Ia falar Gaia Tava saindo Gaia Aqui, tá ligado Um dodô É um dodô Olha, galera Um dodô laranja Que legal Vamos tentar domar Domei Me siga Tá me seguindo, galera Temos um dodô Só precisamos de cela Pra um dodô Bom, a gente domou um dodô Aqui Que legal Venha, dodô Venha, dodô Ele está vindo Não, provavelmente Eles conseguem A gente provavelmente Ia precisar de um laço Né, galera Pra Trazer Eles Uma pena A gente precisa achar Uma clareira aqui Logo pra começar A fazer nossa casa Ali Uma ovelha Coletar frutinas É muito importante Porque a gente Sempre tem uma comida Disponível Aqui no inventário Hum Aqui já está saindo Da Redwood Como a gente pode ver Eu vou coletar Um pouquinho mais De madeira A gente precisa De bastante madeira Né Pra nossa casa Primeiro vai ser A nossa casa Primeiramente vai ser Só um cômodo Né, galera Depois a gente faz Outras coisas Tipo Uns quartos Cozinha Algum Tipo uma garagem Pra deixar os bichos Domados E tal Mas no vídeo de hoje O nosso princípio É achar um lugar Pra construir uma casa Que eu quero Achar um Eu queria achar Antes de anoitecer Cara Quando anoitece É complicado Fora os mobs Do Minecraft Né Que já tem Aí vai ficar Uns bichos Do Arquicraft Tá ligado Alguns dinossauros Já está Tardezinha E a gente não Achou um lugar Pra construir Nossa casa E eu não Eu não vou ficar Dando time 7D E tal Galera Talvez Devesse matar Uma ovelha Pra conseguir Opa Opa Pra conseguir Lã Ah não Acho que eu vou Matar uma ovelha Pra conseguir Lã Galera Pra gente poder Aí tá fazendo Nossa cama Ui Tá escurecendo Demais Cara Ai droga Tamo lascado Agora Porquinho Nossa cara Tá difícil De encontrar Uma clareira Aqui Só queria Uma clareira Pra gente Poder Fazer Nossa casa Vamos continuar Procurando A gente Não desiste Aqui Putz Me lasquei Ah não Cara Esses bichinhos São muito chatos Esses compis Malditos Cara Eles estão Spawnando em grupos Os compis Agora Que sacanagem Esses compis Eles Ai Eles irritam Demais Cara Sério Eu odeio Esses compis Sognathus Ai Já tá de noite Cara Ó o creeper Sai daqui Seu creeper Maldito Ok Ah não Olha o esqueleto Droga Aranha Ah velho Vai ser difícil Sobreviver Putz É cara Outro creeper Cara Quanto creeper Sério Eu só quero encontrar um lugar Pra fazer minha casa É tão difícil assim Por que vida Por que fizeste isso comigo Opa Opa Que lugar é esse Não é uma clareira Não é uma clareira Infelizmente Mas é um lugar Que até dá pra construir Uma casinha Nossa É uma montanha Opa Aranha Esqueleto A gente tá em cima De uma montanha Dá pra gente construir Nossa casa aqui Galera Opa Olha o lugar Que a gente encontrou Aqui ó Perfeito Pra construir Nossa casa Oh não Não Zumbi não Zumbi não Sai Cara Tem um esqueleto ali Eu vou dar sete world spawn Já aqui Que é o lugar Que eu quero fazer Nossa casa Pronto Como aqui é o lugar Que a gente vai fazer Nossa casa Eu já dei sete world spawn Tá Vamos tá fazendo agora Nossa craft table Ó Conseguimos um pack Galera De Madeira Não Troquei Droga Quero essas quatro Só Pronto Já temos um craft table E 64 Um pack de madeira Já Tô com fome Deixa eu comer um pouquinho De fruta Pronto Vou começar a construir Nossa casa Acho que com cinco Tá bom já Tem quatro Tem quatro Aqui Vou construir um galpãozinho Aqui pra ser tipo Nossa casa E depois eu vou fazer o As nossas Ferramentas E tal Primeiro Preocupar Em fazer Nossa casa Acho que eu já Vou estar fazendo Uma porta Vou estar fazendo Um lugarzinho Mais seguro Aqui já Aqui já Tá de boa Pra fazer Nossa casa Tem um ovis Aqui do lado Dá pra gente Fazer uma cama Já Com esse ovis Vou fazer Uma cama Com ele Eu tô falando Vou colocar Craft table A gente vai precisar De mais madeira Pra fazer porta Eu vou coletar Mais madeira Aqui Provavelmente Tem 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 uns carvalhos Aqui pra estar Coletando madeira Esperar amanhecer Né cara Tá Complicado Aqui Ah um carvalho Normal Isso daqui Pensei que fosse Carvalho escuro Hábito Aliás Ok Vamos continuar Fazendo Nossa casa Que bom Pro vídeo de hoje É o principal Né A gente precisa Urgentemente Da nossa casa Pra não morrer Aqui A gente tem Trinta Já dá pra Temos portas E a gente A gente ainda Tem mais madeira Ok Depois eu faço Um chãozinho Mais caprichado Ok Mas o nosso objetivo É que agora Não é esse Nosso objetivo Aqui agora É sobreviver A noite Continuar Fazendo Nossa casa Depois eu vou Tentar Fazer uma fornalha Uma picareta E alguns vidros Ok Tá tentando Fazer alguns vidros Depois Opa Olha o ovis Ovis piradão Vocês viram Tá bravo Tá bravo Pronto 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 Nossa cara Que horas que vai amanhecer Sério É o que a gente Em direção Corre Corre pra nossa Aranha Maldita Espero que ela Tenha ido embora Ok Vamos Opa Esse ovis O que se ovis Maldito Ai não O que que é isso Outro Eu vou morrer Tô falando Eu vou morrer Eu disse Bom Ali em cima Está o maldito Que matou a gente Eu não vou matar ele Porque eu já tenho Lã suficiente Não vou transformar Ele em cama A gente já tem Bastante lã Isso é bom Só vamos Começar Catar mais madeira Que no caso É o que a gente Precisa de madeira No momento Ok Vamos continuar Fazendo aqui Nossa casa Vamos fazer Alguns baús E a nossa cama Né Ok Já temos Uma cama Colocar ela aqui E bom Eu quero Dá pra fazer o teto Com isso daqui Pelo menos Quero fazer Algumas ferramentas Isso sim Galera Transformar Isso daqui Em stick Fazer de madeira Pelo menos Transforma tudo Em stick Tá bom Pra não Acabar tudo E o que eu vou fazer Primeiro É uma picareta Ok Temos uma picareta Vou fazer também Uma espada Obviamente Pra se defender Daqueles bichos Chatos Principalmente De Lutar rápido De coisa Desse tipo Com os que sobraram Não sobraram Vamos Minerar Esse vídeo Ficar mais longo É por causa Que né A gente Já tá fazendo Nossa casa E tal A gente Tá terminando Nossa casa Aqui e tal Coletar Pedra Vou pegar madeira Pra fazer Peraí Vou pegar mais madeira A gente A gente tá fazendo Nossos baús Eu quero baú Né cara A gente vai precisar De um baú Pra guardar Nossas coisas A gente já tá Acumulando Um monte De item Vamos fazer Um baú Opa Vamos estar Fazendo aí Um baú Caraca O que foi isso Vocês escutaram isso Peraí Peraí Tem alguma coisa Muito sinistra Aqui Opa O Uta Raptor O Uta Raptor Não sei se vocês viram Mas tem o Uta Raptor Aqui Calma aí Pelo amor de Deus Calma Vamos guardar Nossos itens Aqui já Deixa tudo Vou pegar Só o necessário Aqui no caso Vai ser a picareta E a espada Já vou deixar Isso aqui no inventário Porque a gente Vai usar Fazer a coisa Olha o Uta Raptor Oxe Por que Essa aranha Tá ficando Nossa Caralho Muito rápido O Uta Raptor Agora Eu tenho A certeza Absoluta Que eu escutei Outra coisa Eu não sei se é o Uta Raptor Ou sei lá Mas eu escutei Eu juro Mas o Uta Raptor Geralmente Não tem vocalização Foi alguma coisa grande Será que foi um Carnotauro Um Uta Raptor E o Uta Raptor E o Uta Raptor Não tem o Tiranossauro Rex Aqui Mas em contrapartida Tem o Uta Raptor Aquele bicho gigante Caralho Ele é rápido É rápido É óbvio O Uta Raptor Tá Vamos continuar minerando Que eu quero fazer Nossa fornalha A gente tá fazendo As coisas básicas Da nossa casa Né galera Precisa de muita pedra Pra fazer Nossos itens de pedra E nossa fornalha Pronto Acho que já dá Pra gente fazer Vamos lá Galera Olha o Carnotauro Eu falei Eu falei Que tinha alguma coisa aqui Olha o Carnotauro Véi Olha ali Ele tá vindo Pra cima de mim Não, não, não Pelo amor de Deus Sai, sai, sai Sai, Carnotauro Sai, sai, sai Mano Tem um Carnotauro Atrás de mim Pelo amor de Deus Corre Lucas Corre Parou Mano Volta pra minha casa Pelo amor de Deus Véi Olha o Carnotauro Ali Eu falei Que eu tinha escutado Alguma coisa grande Véi Falei Que eu tinha escutado Alguma coisa grande Véi Tá Vamos fazer A nossa Nossa Fornalha Ai, joguei Um pedaço fora Ó Não Ok Essa fornalha Tá pronta Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem o seu like Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Eu vou terminar Nossa casa aqui Offline, ok Essa casinha aqui E bom O vídeo de hoje Foi isso Falou e Tchau Tchau